e fala pessoal bom início de ano para vocês e aí eu vou mostrar para vocês aí o primeiro vídeo do ano que é sobre os periquitos australianos aqueles que estavam novinhos em 2018 olha como eles estão agora tá tão grande já eu vou colocar aqui a comida para o pai pegar olá dentro como é que tá esse aqui menorzinho eu vou contar aqui esse aqui ele é adotado tá tem um albinho lá embaixo e deixa eu pôr a casinha para baixo que eu vou mostrar para vocês melhor olá pessoal tirei a casinha botei eles para fora estão grandões tá vendo estão bem grandes já vem cá ninguém vem cá os pais estão cuidando muito bem deles isso aqui é lutino outro lutino esse aqui é adotado o que aconteceu ele tava caindo muito do outro ninho aí eu retirei ele de lá e coloquei ele aqui aqui ó o albino tinha que nascer o albino aqui é perfeito são as lindezas e aí é isso o foco agora ajudou aí pessoal início do ano mostrando a criação como que eles estão tá vendo e aí pessoal deu uma limpada e coloquei pózinha de serra tá vendo a serragem tem que ser da grande para não eles para não pegar a doença respiratória tá que a fininha causa isso pronto aí então ele de volta aí ó e o outro alimento lá é uma fofura mesmo foram três lutinos e um albino no caso o último é adotado tá olha a cara do safado vou mostrar outra coisa para vocês e aqui pessoal tá a fêmea albino eu tirei o macho como vocês já sabem que ele tava comendo as penas retiando as penas dos filhotes olha eles aqui e graças a Deus eles estão bem melhor estão conseguindo já recompor as penas eles estavam todos careca cabeças só as asas que tinham algumas penas estão conseguindo já recompor as penas eles estavam todos careca cabeça só as asas que tinham algumas penas só que meu celular tava muito cheio a memória muito cheia não dava para falar mais então tá aí ó os albinos vão ficar lindos que já estão ficando né a fêmea tá dando comida sozinha eles tá tá um pouquinho puxado para ela mas tá tranquilo tá conseguindo tá e o pai dele está aqui ó separei ele até arrumou uma gaiola maior tá eu acho que eu vou estar me desfazendo dele porque eu vou fazer um casal vou fazer um casal de nhonhon e a mãe dos albinos porque o nhonhon é um bom pai e cuida bem dos filhotes né olha a fofura aqui tá afim de sair do do viveiro ó para brincar aqui fora agora né agora não é hora não olha a cabecinha dela como tá também tá vendo é eu ia comprar um remédio que o o amigo aí é calopsito online ele indicou mas não deu tempo ele começou a perturbar os filhotes deixou todos eles cheios de hematoma e eu tive que retirar ele enfim eu vou fazer esse cruzamento de fazer essa mistura ela com nhonhon o nhonhon tá ali é isso aí pessoal se você gostou do vídeo aí deixa seu like aí tá olha aqui ó deixe seu like e compartilha se inscreve no canal para dar aquela força bem fazer parte da família valeu olha os agafones estão quase colocando ovos estão acasalando bastante aqui são os personatos que estão também se alinhando já levaram muito matinho para ele de casa de tudo e aí e aí